Mercado da Bola, Ayrton Lucas no Flamengo, e mais dois jogadores de saída. Promessa de Leila Abel Ferreira no Palmeiras, Elkezon no Grêmio, fala amigos e amigas, no vídeo de hoje falaremos do mercado da bola que anda agitado, mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda para fortalecer o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto, então vamos de notícia, segundo o blog do jornalista Mauro César Pereira, no UoAeroSport. O Flamengo está próximo de mais uma contratação. Atualmente no Spartak Moscou, Ayrton Lucas, que teve uma boa passagem pelo Fluminense, se encontra praticamente fechado para assinar por empréstimo até dezembro. Assim como em negócios anteriores, a equipe carioca terá o direito de adquirir o jogador de 24 anos, cenário que será de obrigação de compra caso metas contratuais sejam atingidas. Flamengo colocará dois atletas no mercado, a chegada de Ayrton Lucas deve impactar na saída de outros dois jogadores. Pouco utilizados em 2022, os laterais René e Ramon serão colocados no mercado pelo Flamengo. O primeiro, mais experiente, tem contrato até o fim do ano e a diretoria planeja conseguir uma venda para um rival brasileiro. O destino de Ramon, por sua vez, pode ser a Europa. Destaque nas categorias de base, o jovem de 21 anos não conseguiu se firmar no profissional. Em 2022, ainda não entrou em campo e foi relacionado para apenas três partidas. Recentemente o atleta foi cobiçado por Benfica. De Portugal, e Granada, da Espanha. Grêmio negocia com Elkison para a Série B. O Grêmio voltou a negociar a contratação do atacante Elkison, que deixou o futebol chinês nas últimas semanas e está livre no mercado. A informação foi divulgada pela Rádio Grenal em seu perfil oficial do Twitter. Casares oferecido ao Juventude, o meio campista Juan Casares, que no Brasil passou por clubes como Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense, tenta buscar um novo destino após também ser liberado pela FIFA, momentaneamente. De seu contrato com o Metal Kharkiv, da Ucrânia, já que o país está em meio à guerra. O atleta, que negocia com o Independiente e Penharol, agora foi oferecido para o Juventude. Segundo publicou o portal Gaúcha ZH, a diretoria do time de Caxias do Sul avalia uma proposta. Leila faz promessa ousada para Abel Ferreira, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. Em vídeo no seu canal do YouTube, o Palmeiras prometeu para o técnico português a contratação de um atacante de peso para a temporada de 2022. O pedido de um camisa 9 não é novidade no Palmeiras e o clube já analisou nomes como Pedro, do Flamengo, Yuri Alberto, ex-Inter, e também com atacantes estrangeiros como Lucas Alario e Tati Castellanos, é aí. O que você acha dessas contratações? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião. E por hoje é só pessoal, se inscreva no canal para novos vídeos e ativa o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos.